CAPÍTULO 2º DA DECENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Artigo 82. O Município, objetivando aproximar a administração dos contribuintes e descentralizar as decisões, deverá dividir-se, territorial e administrativamente, em administrações regionais distritais ou subprefeituras, a serem criadas por iniciativa do Executivo, com aprovação do Legislativo, as quais não constituirão unidades orçamentárias autônomas. Artigo 83. As regionais ou distritais serão criadas em áreas com população não inferior a 5% do total dos habitantes do Município e terão por finalidade atender aos interesses e reivindicações dos Munícipes, de modo a conferir maior eficiência ao serviço público. Parágrafo único. As solicitações dos interessados ressalvados os casos de emergência, serão atendidos na ordem cronológica de entrada no protocolo dos órgãos descentralizados. Artigo 84. As regionais terão todo o material, equipamento, sistema de manutenção, patrimônio e pessoal necessários para, dentro de si mesmas, atenderem às necessidades de sua região. Artigo 85. Os órgãos e entidades da administração direta e indireta, terão protocolos próprios, para receber requerimentos, pedidos e documentos referentes a assuntos e efetos aos mesmos. Artigo 86. As obras e serviços eventualmente executados pelas regionais e distritais estarão técnica e operacionalmente subordinados às respectivas secretarias municipais, as quais darão condições para o bom andamento dos trabalhos. Artigo 87. A administração municipal assegurará a participação de associações representativas no planejamento das atividades das regionais e distritais. Artigo 88. Os dirigentes das regionais e distritais serão nomeados pelo Prefeito, em comissão, aplicando-se aos mesmos, no que couber, as disposições relativas aos secretários municipais e responsáveis pelos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive quanto à delegação de atribuições. Legenda Adriana Zanotto